Tô vendendo um beijo Tô vendendo um beijo, mulherada Ô, meu samba, viu? Bora, bora, bora Dá palminha da mão assim, tchau, tchau Tô num tipo de negócio novo Não tem segredo, é só aproveitar Mudei de vida, tô de carro e morro Nunca gostei tanto de trabalhar Pra quem te ser advogado Hoje faço o que eu quiser Não tem patrão, não tem horário Nem tem mais o que dizer Se Deus me deu um cantidão Trabalho do mundo, eu te te ar Então vontade é só chamar Bora, bora, bora Tô vendendo um beijo Tá mulher que tá sozinha Tô vendendo um beijo Tá bonito, tá feia Tô vendendo um beijo Se o seu beijo queira Se chama que eu vou Já, já Tô vendendo um beijo Pra mulher que tá sozinha Tô vendendo um beijo Tá bonito, tá feia Tô vendendo um beijo Se o seu beijo queira Se chama que eu vou Já, já Quem quiser comprar Eu tô vendendo um beijo Tô vendendo um beijo queira Tô vendendo um beijo queira Não tem segredo, é só aproveitar Mudei de vida, tô de carô Nunca gostei tanto de trabalhar Larguei de cena, te enfocado Hoje faço o que eu quiser Não tem padrão, não tem horário Nem tem mais o que dizer Se Deus me deu um grande dor Trabalho duro antes de ar E dou vontade a só chamar Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita e mais feia Tô vendendo beijo Sou seu beijoqueira, sou chama que eu vou Já, já Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita e mais feia Tô vendendo beijo Se seu beijoqueira, sou chama que eu vou Vamos assim, vocês Tô vendendo beijo Tô vendendo beijo pra bonita e mais feia Tô vendendo beijo Sou seu beijoqueira, sou chama que eu vou Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita e mais feia Tô vendendo beijo Se seu beijoqueira, sou chama que eu vou Sou teu beijoteiro, sou chama que eu vou chamar